Oi gente, isso aqui é o Lembro Aquela Vez do Adam Silvera, que é um autor maravilhoso. E ele conta a história do Aaron, que ele mora no Bronx, em Nova York, e ele tentou se matar, só que agora as coisas estão melhorando, ele tem amigos maravilhosos, uma mãe muito batalhadora, uma namorada incrível, e aí ele conhece o Thomas, um vizinho dele, que é um garoto maravilhoso, que quer descobrir o sentido da vida, e ele acaba se apaixonando pelo Thomas, mas o problema é que é muito difícil seguir no Bronx, e aí ele tenta apagar a memória dele. Mas você consegue apagar quem você é, e por que a felicidade tem que ser tão difícil, sabe? Então leiam, porque é um livro maravilhoso, um temático LGBT desse mês.